E aí, amigos, tudo bem com vocês? Mais uma semana com mais um vídeo da série Perguntas e Problemas, respondendo a perguntas e questões, a pedidos de ajuda que são enviados para nós e que também recebemos tempos atrás e que respondíamos por escrito pelo site de uma instituição em que trabalhamos. Você também pode mandar a sua pergunta no nosso site, ali dentro o link que você está vendo aí, ali dentro você vai em Fale Conosco e você pode mandar a sua pergunta ou então mande também diretamente para contato arroba saberemudar.com.br. Você pode mandar por escrito ou fazer um vídeo. Se for feito no celular, lembre-se de deixar a câmera no sentido horizontal, certo? Caso você queira e solicite, nós vamos ocultar o seu nome. Em muitos casos, com problemas pessoais que as pessoas enviam, nós não colocamos o nome, preservando a identidade e a privacidade, é claro, mas se você quiser mandar um vídeo, uma pergunta sobre a doutrina espírita ou qualquer outro assunto, a luz da doutrina espírita, você pode fazer um vídeo também e colocaremos aqui, certo? Vamos começar então? Então, é até engraçado essa pergunta aí, mas é uma coisa muito comum que acontece em muitos irmãos que vão até uma casa espírita pedir ajuda ou então procuram algum amigo que seja espírita solicitando ajuda. Este irmão de 33 anos, de Belo Horizonte, nos escreveu o seguinte Estou escrevendo para pedir ajuda, tenho muito azar no amor, não consigo encontrar minha cara metade que me aceite do jeito que eu sou. Quando encontro uma mulher e acho que vai dar certo, ela sai da minha vida de repente, sem mais nem menos. Será que alguém no plano espiritual pode me ajudar a encontrar um amor? Ficarei muito grato. De novo a ilusão, como no vídeo da semana passada, de que os espíritos vão resolver a nossa vida, né? Tem aquela visão mística dos espíritos, do plano espiritual. Claro que os amigos espirituais são sensíveis aos problemas que atravessamos, respeitam a fase evolutiva que nos encontramos, ainda apegados a problemas tão corriqueiros, ou não são os problemas que são o problema. O problema é a nossa atitude perante os problemas, não é? Ainda estamos muito presos por causa de nossa falta de estudo, nós não enxergamos a vida como ela é, nós temos uma visão muito caricatinha, quadradinha da vida, muito restrita a nossa visão, aquilo ali, o trabalho, o emprego, a família, o amor, que nós chamamos de amor, mas muitas vezes é paixão, é só paixão, o amor ainda está longe, a gente vai chegar lá um dia, e a gente quer que os espíritos resolvam pelo amor de Deus, façam alguma coisa, me ajudem, o problema é tudo de fora, são as pessoas, são os problemas, e eu, coitadinho, não fiz nada para estar nessa situação. Ou então, a gente é como uma criança que quer o doce, quer o doce antes da comida, e que vai fazer mal, e que não é bom, que ela não pode ficar naquilo, ela tem que aprender, ela vai ter o doce, mas é depois, primeiro tem que ter uma disciplininha, pelo menos na nossa vida, para a gente caminhar, para a gente evoluir, não pode ficar isso aí não, com essa visão que a gente tem. Por que será que ele tem azar, entre aspas, no amor desse jeito? O que será que ele fez nessa vida e nas outras? Será que o que ele pede é o que ele dá? Será que o que ele tem foi o que ele deu para os outros ao longo das vidas? Ao longo das reencarnações? Que vida nós temos uma só, que é contínua, não é? As reencarnações é que são muitas, a vida sempre há, aqui no plano espiritual, na próxima encarnação, mas as encarnações e as posições dentro, as posições que vivenciamos na sociedade, na família, na profissão, ao longo das encarnações, é que mudam para que a gente aprenda, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, e assim a gente vai exercitando. A gente reencarna homem, reencarna mulher, reencarna pobre, rico, bonito, feio, desencarna muito jovem, desencarna muito idoso, desencarna bebê, e assim a gente vai aprendendo conforme também o que fizemos no passado e que se reflete nessa vida. Então a gente tem que tirar essa ilusão de que o problema é por ali, é de fora, são os outros, por que é que eu não tenho sorte no amor, por que é que ninguém me quer, por que é isso, por que é aquilo. Mas qual é a nossa verdadeira intenção naquela relação? Vai longe. Vamos ver um trecho, um trecho não, um capítulo inteiro, um pouquinho longo, mas é engraçadinho, e muito instrutivo, de uma obra de Chico Xavier, essa obra que você está vendo aí, pelo espírito Cornélio Pires, Retratos da Vida. Chico Xavier, incrível o trabalho dele, o trabalho e a vida de Chico Xavier, psicografou obras de conteúdo científico profundo, romances históricos, livros doutrinários fantásticos, e também livros de poemas, de uma elevação, de uma erudição, ligada também ao Evangelho, sempre ligado ao ensinamento, à luz da doutrina espírita, ao conhecimento, e ao Evangelho de Jesus, que é a síntese científica de todos os aprendizados, de todos os ensinamentos que a gente pode querer atingir, e também obras com trovas, que são os poemas mais curtinhos, ou poemas de cunho mais popular, todos eles literariamente de uma qualidade excepcional, e com uma variedade de estilos incrível. Olha só o espírito Cornélio Pires, que fantástico, o poder de síntese, o bom humor, e ao mesmo tempo a precisão cirúrgica do ensinamento sobre esse tema. Desencontros de amor. Você deseja noções, meu caro Luiz Heitor, de como se vê no além os desencontros de amor. Vejo agora que você, tocando nessa questão, anota como se deve à lei da reencarnação. Se o estudo sobre a Terra fosse a luz de toda a gente, a vida de cada um surgiria diferente. Muitos renascem no corpo para renúncia e serviço, mas depois, passada a infância, não querem nada com isso. Principalmente em matéria do amor que salva e ilumina. Quando se perde a cabeça, lá se vai a disciplina. Se nos amássemos todos, segundo o amor de Jesus, tudo seria na Terra bondade, alegria e luz. O amor, no entanto, entre os homens, tem força de correnteza e o sexo lembra um rio que precisa de represa. Se uma afeição de outras vidas vem de novo ao nosso olhar, a condição em que esteja é uma lei a respeitar. Pode-se amar a pessoa em bases de estima e fé, como se guarda uma flor que não se arranca do pé. Mas muita gente no teste, reencontrando um ser amado, desgoverna-se de todo e deixa o dever de lado. Se a criatura cai nisso, ouvida o senso comum, menospreza o compromisso, não aceita aviso algum. Abandonado o programa que se trouxe ao renascer, os males que surgirão, ninguém consegue prever. É muito amigo da vida, procurando o próprio azar. Há muito drama no mundo que precisamos lembrar. Maricota matou João e deu-se ao Natividade. Mas João hoje é filho dela em justa necessidade. Carolina o suicidou-se, largado por Flores Bela, que não pode ser de Antônio por ver o morto atrás dela. Antero morreu por Joana, pois Joana deu-se ao Benfica. Antero voltou aos dois. É o filho que os crucifica. Quitéria arrasou Belinha para dar-se ao Gil Cascudo. A vítima renasceu. É a filha que a fere em tudo. Servino acabou com Cláudio, conquistando Dona Elisa. Mas o morto regressou. É o filho que os escraviza. O triângulo afetivo, que não se forma contento, termina sempre na vida em trio de sofrimento. Se você gosta de alguém, mas já não está sozinho, cultive o amor dos irmãos. Não complique seu caminho. Você faça o que quiser. Liberdade é coisa santa. Mas não se esqueça, meu caro, cada qual colhe o que planta. Se você apenas luta por desejo e tentação, separação não se entende, divórcio não tem razão. Cumpra o dever que abraçou, alegre, forte e sereno. O sexo com remorso é melado com veneno. Recorde o antigo provérbio de valor singelo e raro. Quem a paca caro compra, pagará a paca caro. O link desse texto, você está vendo aí, você pode clicar, vai para o site do Projeto Saber Mudar. Ali você pode copiar esse texto, pode estudar, pode distribuir desta obra fantástica de Chico Xavier, pouco lembrada. Também são mais de 500 obras que tem Chico Xavier. As pessoas acabam lendo as mais conhecidas, mas existe um tesouro incalculável que precisa ser também explorado, estudado e assimilado. Um outro trecho curtinho de uma obra de Chico Xavier, também, nesse caso, também é uma poesia, num tom um pouco diferente, da obra Trovas do Outro Mundo por Espíritos Diversos. Esse trecho, essa trova do Espírito Chiquito de Moraes. Amor não vem do minuto de paixão ou de alegria. Amor é assim como fruto que se faz dia por dia. Aí está o link que você pode acessar este trecho. Vamos a mais um caso, dessa vez de um rapaz de 34 anos da cidade de Belo Horizonte que nos escreveu uma experiência de um fenômeno que aconteceu com ele, que é mais comum do que se pensa. E ele relata o seguinte. Na última terça-feira, enquanto eu estava dormindo, fui jogado por o ar em cima da minha cama duas vezes. Gritei de susto porque não tinha ninguém por perto. Fiquei olhando para o lado e percebi que tinha algum espírito tentando entrar no meu corpo. Fui jogado no chão. Voltei para a cama apavorado e sofri várias pancadas. Faz três dias que não durmo. Quando fico arrepiado e com medo, começo a receber tapas. Estou muito assustado porque isso nunca aconteceu comigo. Podem me ajudar? Trata-se de um fenômeno de efeito físico em que um espírito pouco esclarecido ou obsessor ataca uma pessoa por vingança ou por pura imaturidade desse espírito querendo fazer arruaça e bagunça. Os espíritos não são seres fantásticos. Espíritos são pessoas. Lá existem os mais esclarecidos, os menos esclarecidos, os bons, os menos bons, como há pessoas aqui na Terra. E alguns procuram se aproveitar da sua condição de invisibilidade relativa e provocam esses fenômenos quando há condições de acontecerem. Quando existe um médium que doe fluidos e tenha naturalmente em abundância fluidos para que o efeito físico possa acontecer. Seja ele uma materialização, seja ele a movimentação de objetos. No caso aqui, é uma violência provocada contra uma pessoa que é atacada, recebe tapas, é jogada para cima e que o Espiritismo explica de maneira científica. Precisamos estudar o livro dos médiums de Allan Kardec, obra fantástica, científica, sensata, profunda e insuperável para se compreender os fenômenos mediúnicos e paranormais e que são naturais. Acontecem e que precisam ser estudados para que seja entendido o seu verdadeiro sentido e o que exatamente acontece. Mas antes, na verdade, de entender isso daí, a gente tem que entender o que são os Espíritos, como eles atuam, perder essa ideia fantástica que nós temos em relação aos Espíritos e à espiritualidade. E isso requer estudo. A doutrina espírita mais profunda, científica, sensata, através da obra fundamental de Allan Kardec e tantas outras obras sérias desenvolvidas por diversos autores em que Chico Xavier se destaca, a obra de André Luiz, de Emmanuel e tantos outros, para que a gente entenda o sentido de cada coisa, não apenas do fenômeno físico em si, mas o do porquê, do sentido moral, das razões morais de ele acontecer. Que tudo está ligado naturalmente ao nosso processo reencarnatório, o que aconteceu no passado que justifica e que responde o motivo de estar passando por aquela situação. E o que deve ser feito? O Espírito equivocado que está causando esse problema, ele não deve ser levado à conta de uma entidade mística que deve ser afastada, como algumas religiões pregam, o exorcismo, que na verdade é uma fantasia, apegada aos rituais, que não tem nenhum sentido, porque toda a atuação deve ser de efeito moral, educativo e amoroso para ajudar tanto o Espírito equivocado que provoca o problema, quanto a pessoa que está passando pelo problema. Então, esse irmão, nós respondemos a ele, isso foi um caso que nos veio há muitos anos atrás por escrito, nós orientamos e nós sempre sugerimos que a pessoa estude por si mesma, que ela se esclareça e que ela busque ajuda em uma casa espírita próxima de onde mora, no caso, é um irmão de Belo Horizonte, muito longe de onde estamos aqui em São Paulo, mas que certamente ele vai encontrar ali onde mora, como encontrou, uma casa espírita e pessoas de bem e mais esclarecidas para auxiliar. Mas a parte dele ele vai ter que fazer que é estudar e se dedicar ao bem, não é? Que isso é o que vai nos afastar gradativamente das dificuldades e dos problemas. E a mediunidade que ele tem inconscientemente, mesmo sem saber, vai ser aplicada para o bem, para o amor ao próximo, para os trabalhos de atendimento, para os trabalhos fraternos e que isso vai auxiliar a ele mesmo, a sair das dificuldades. Então, tudo isso deve ser estudado e para que a gente entenda o sentido de cada coisa sem excessos e sem fantasias. É isso aí, amigos, muito obrigado pela atenção de vocês e semana que vem estamos aí. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho